E vamos dar início aqui, o nosso doce, aqui eu tenho 3 mamão, 2 pau de canela e meio pacotinho de cravo da índia Aqui eu já acrescentei na panela 2 xícaras de açúcar e mais essa aqui 3 xícaras de açúcar Já acendi o fogo e vou fazer o caramelo desse açúcar e depois eu mostro para vocês, tá bom? Quando ele estiver caramelizado, na hora de pôr o mamão eu mostro para vocês Fiz aqui o caramelo, não vou deixar ele afinar mais, a calda fica mais fina porque o mamão vai soltar água E eu não quero pôr água aqui, então eu vou acrescentar aqui já o mamão e mostro para vocês Aqui eu já coloquei o cravo e a canela, já estão aqui, agora eu vou colocar o mamão Aqui ó, já coloquei o mamão, parece que a panela é pequena, mas ele vai diminuir bem Então eu vou mostrando para vocês, tá certo? Conforme eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês o passo a passo, ok? Aqui o pessoal já começou a diminuir, tá vendo? Eu estou mexendo de vez em quando, que é para o de cima ir descendo, ok? Agora eu só vou voltar com vocês, quando eu estiver quase pronto Aqui gente, já diminuiu bem o nosso doce A canela e o cravo é opcional, tá certo? Quem não quiser, não coloca, eu mesmo amo o gostinho do cravo e da canela, por isso que eu coloco Mas se você não quiser colocar, fica a critério seu, bom? Quem quiser também colocar coco ralado Hoje eu vou fazer sem o coco, porque a turma aqui, a maioria gosta sem coco Então, às vezes eu faço com coco, uma parte com coco e outra sem coco Mas daí hoje eu vou fazer só sem o coco, ok? Então vamos para frente, quando estiver secando mais, né? Quando estiver quase no ponto eu mostro Olha aqui pessoal, meu doce já ficou pronto, certo? Agora eu vou passar para a vasilha E não vou comer agora, porque vocês estão vendo que está super quente Ó Deixei para cozinhar por mais ou menos duas horas, ok gente? Depois quando eu for comer eu mostro para vocês Pronto gente, está aqui, está pronto aqui o doce Agora eu vou passar para a vasilha e mostro daqui a pouco Obrigado Obrigado Obrigado